O mundo está cada vez mais conectado na novidade para ninguém, mas diante de tantos concorrentes, como fazer o internauta se interessar pelo seu negócio, ainda mais quando se trata de um Black Friday? Estratégias que a Cirilo Cabos toma, em especial da Black Friday, é um mês antes a gente começa a informar que vai ter a Black Friday e a época, em especial hoje já não é nem tão necessário informar, porque os veículos que tem de televisão, rádio, está sempre informando que vai ter, o dia que vai ser, a gente não precisa nem informar, o cliente teoricamente já sabe, mas essa estratégia tem que ser pensada muito tempo antes, um ano antes, você tendo uma boa experiência com os seus clientes, você mostrando para ele que tem produtos de qualidade, você consegue suprir a necessidade dele em qualquer necessidade que ele tiver, nós que trabalhamos com o Micho, o cliente precisou de algum produto, independente se a gente tem ou não, a gente vai tentar ajudar ele de qualquer forma e isso é algo que a gente vai cativando ao longo do ano. Só neste ano, o marketing digital cresceu em 12%, e o investimento na área foi de 10,4 bilhões de reais. Nossos clientes estão utilizando, na verdade, uma campanha de marketing integrada do Black Friday, a gente vai começar a divulgar três semanas antes do evento, justamente para não causar também uma queda muito grande nas receitas desse mês, normalmente já é menor mesmo, porque as pessoas esperam mais dos produtos que vão ter desconto no Black Friday, mas a mídia social com certeza é muito importante, tanto do ponto de vista de marca, de branding, como também de facturação. Apesar da recessão econômica, do aumento do desemprego e do baixo índice de consumo das famílias brasileiras, os organizadores acreditam que as famílias aproveitarão essa data para fazer compras de final de ano e aproveitar os preços baixos. Hoje, as redes sociais têm vários formatos que permitem, além de trazer tráfego para o site, como também ajudam na conversão. Um exemplo deles é o Facebook DPA. Além disso, na Black Friday, nós também temos uma operação de guerra, então nós temos todas as áreas envolvidas para fazer o atendimento nas redes sociais meio que real-time. Então, para vocês terem uma ideia, até os diretores executivos acabam participando da operação Respondendo os Clientes para ajudar na venda no dia da Black Friday. O marketing é uma das áreas que mais cresce nas pequenas, médias e grandes empresas. Pensando em como direcionar melhor seus usuários, a equipe de marketing do Facebook realizou um estudo que comprovou que o cérebro capta 60 vezes mais rápido uma mensagem através de um vídeo do que com as palavras. A gente sabe que o Facebook é o que funciona na verdade é o conteúdo personalizado, né? Então a gente usa, além do próprio conteúdo que o cliente gera, como propagandas, com conteúdo mesmo de como usar o produto, criar toda a parte do brand, a história da marca, a gente também usa bastante ferramenta de remarketing, né? Então, se o cliente acessou o site, navegou em determinado produto, não fez a compra, a gente consegue acessar através do Facebook esse mesmo cliente para colocar o produto que ele estava procurando. E isso é uma ferramenta que tem muita conversão porque vai direto no que o cliente realmente busca, né? Obviamente que quando você está navegando no Facebook, você acaba competindo, a marca compete com todos os seus amigos, seus familiares, todas as campanhas que você curte, mas por isso o conteúdo relevante é o que vai ter significativamente a receita ali, vai dar a conversão melhor para você, né? Nós estamos apostando muito no nosso app. Nós acreditamos que o nosso app é hoje um dos melhores apps do Brasil. Além disso, a gente tem a possibilidade de fornecer para o nosso cliente uma diferenciação no frete. O frete nosso hoje no app é um frete grátis e isso permite que o cliente tenha uma conversão melhor. O nosso principal objetivo é que o cliente compre pelo Magazine Luiza através do nosso app. Então, mudou, sim, a nossa estratégia do ano passado com esse ano. Nosso foco está extremamente em mobile e app. Pô, aqui na Inext a gente trabalha com diversas mídias, né? A gente faz email marketing, a gente faz peças dentro do site, a gente trabalha com mídias, né? Então, Google AdWords, Facebook, a gente trabalha realmente com... bastante campanha de vários canais de marketing, né? E a gente tem hoje como meta realmente fazer as campanhas serem integradas. A gente tem, obviamente, alguns problemas porque muitas marcas têm diferentes pessoas tocando o marketing digital do e-commerce e o marketing do branding do mundo físico, digamos assim. Então, nossa missão aqui é realmente tentar fazer uma campanha única. Acredito que o melhor momento para você fazer já uma campanha de anúncio para o cliente já é no final de outubro. E no início de novembro, você precisa começar a aumentar essa divulgação sobre a Black Friday. Para você ter uma ideia, nós já no Magazine Luiza, no início de novembro, já estamos com esquenta Black Friday nas lojas físicas. No site, nós estamos no momento de geração de cadastro, trazer novos clientes e cadastrar eles para quando chegar a Black Friday eles receberem 11 mil das principais ofertas. E a gente tem que ver com a Black Friday nas lojas físicas.